Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Eu pego o de quatro portas, vou deixar ele aqui na garagem da praça. Tu não tá na ra... Ah, eu loguei ele, mano. Você legalizar alguma coisa assim? Oi, cheguei. Por quê? Pra pegar a BM lá. Tem que ter dançarina ou alguma coisa? Ah, já? Oi. Oi. Ai, puta não, é? Eu? Ai, que susto. Eu achei que eu tava lembrando no carro errado. Não. E aí, moço? Se ele levantar, ele tá bem. Perdões. Oxi, mas tá bem. Foi mal aí, meu camarada. Aí é sacanai, mano. Aí é sacanai. Tá no meio da rua com essa bicicleta velha aí também, velho. Nossa. Acho que foi eu, viu? O quê? O que foi eu? Ah, o roubo, uai. Por quê? Ah, o Robert disse que não tem polícia? Ah, não é possível. Vamos. Vamos ali. Aonde? Será que eu nem alugo então o carro? Ele tá no central. Oxi, esse aqui não já é o alugado? É. Mas eu ia alugar a BM de quatro portas, né? Vamos lá ver. Onde que ele tá? Ele não alugou ainda. Ele tá esperando pra ver se vai ter a polícia. Tá na lojinha do central. Tropa 01. Na lojinha do central, né? Tropa 01. Mano, não vai dar, não. Não tem policial disponível. Nossa. Que abalha. Só porque hoje nós tava tudo animado, inspirado. É. Eu acho que só tem uns seis, cinco. É que a polícia os cara some, né? Então, aí é foda. Olha aí. Braca o carro. Deu merda então, miô? Não, Roberto não. Roberto. Mano, quem que é esse que tá falando na rádio? A pé? Sei lá quem que é esse que tá falando na rádio. É o esquisito. É um carinho nosso. É verdade. Tem um cara que invadiu nossa rádio aí hoje. Ele tá aí. Ele tá fazendo graça. Mano, você tá de bobeira aí? Quer colar na lojinha também ou tá ocupado? Eu tô de bobeira aqui, mano. Cola aqui então. Tamo na loja do Central. Tu consegue vir aqui no shopping? Vou buscar o C aí. Não, não. Vai que é Troia. Manda ele vir. Troia é pra ele. Nós vamos buscar ele e levar ele pro cima. Ah, vamos todo mundo então. Tranquilo. Nós tava precisando de um refém aqui mesmo. Vem aqui na condicionária. É mais fácil. A condicionária aqui do BC. Loco Central. Eu só queria... Vamos lá todo mundo, vem. Tu de novo, moleque? Porra! Poxa, que porra é essa? Mete o pé com esse carro velho daqui eu já te falei, caralho. Porra, para de bater no meu carro, cara. É novo, porra. E eu? Porra, mano. Nunca peguei mais... Pera, pera, pera. Meu carro tá lá. Por que que eu tento... Vai lá, vai lá. Ai, me deixa aqui com o esquisito. Ué, eu esqueci que eu tinha um carro aí. É com o carro trancado. Mano, sabe o que aconteceu? Calma aí, rapidão. Já sei, mano. Já sei, ó. Oi? Camina aí, amigo. Dei um tiro aqui. Agora vai aparecer policial do chão, pô. Já... Aê, tá vendo? O carro não é instantâneo. Apera. Apera. Não é possível, não. O cara lá, ó. O cara lá, ele tá vendo ele lá na direita, ó. É ele. Ele falou na rádio e eu vi ele mexendo. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Pô, a risada foi a mais sincera possível. Não tem como falar que esse cara tá errado. Apá, apá. Mano, quantas vezes o apá já foi esquecido pra trás hoje, mano? Vem cá, apá. Apá, apá. Apá, apá. Não, deixa... A gente já viu, já vai vir aí. Não, já viu, lá. Já vai vir aí. Volta aqui, paga ele aqui. Ele tá no meu carro. Não, não. Ele tá aqui. Ele tá aqui? Não, não. Deixa eu ter lá o Roberto. Deixa eu ter lá o Paquetas, né? Tá junto. Eu tô na live dele aqui, ó. Aquele cara que tá no carro ali é o mano que tava na rádio? Vai ganhar nenhum carro aí, mano. É o... Vai ter, eu vou te buscar aí. É o mano que invadiu nossa rádio. Nós já vai matar ele aqui. Picar de exemplo, ele vai ter que esquecer da rádio. Papo reto. O cara me ensinou do cinto, ele nunca tá de cinto. Pô, incrível. Não, ele voou longe. Tu viu o carro capotando? Que isso. Doideira. Correto. Cê passou. Volta, volta, volta. Lamentável. Só tem duas palavras. Portão, portão. Lamentável. Portão, portão. Que isso? Mano, como cê descobriu nossa rádio? Que porra é Linn? Quem é Linn? Linn pra mim é nome de Linn. Mano, o Linn é o de uma 1200 aí, de uma Robozona, mano. Não tem Robozona na cidade. Não tem Robozona na cidade. Calma aí, pô, calma. Não tem nem Robozona na cidade. Não tem nem Robozona na cidade. Mano, Robozona que eu falo aquela moto grande, mano. Que quer aí, tá ligado? Eu quero aquela grandona. Eu quero aquela grandona. Pode perguntar aí. Pode perguntar aí. Tá achando que tem otário aqui, rapá? Que otário, rapaz. Vou procurar. Pode procurar. Se não tiver nenhum Linn. Pode procurar aí, mano. É Linn, mano. Do cabelo branco, tá ligado? Eu tava lá na loja da roupa do Vanilla, tá ligado? Ele falou, mano, quer ganhar um dinheiro? Eu falei, quero. Ele não sei o quê. Vamos fazer um correio. Eu falei, é isso. Tem nenhum Linn aqui, irmão. É Linn, mano. Cabelo branco, tá ligado? Não, tu tá de mar. Tá correto. Não, tô de calma, mano. Que isso? Calma aí. Irmão, tipo assim. Você percebeu que só tem você na rádio quando a gente falou que essa rádio era nossa. Você meteu uma marra falando que a rádio já era sua há muito tempo. E eu falei, não, não. Eu não falei isso, não. Falou sim. Tá chamando o cara de mentiroso, tu? Mano, como eu falei pra dona aí, tá ligado? Os gagarais, mano. Eu falei, não sei o quê. O Linn falou comigo, tá ligado? Foi no quê? Eu tava lá na loja de roupa do Vanilla. Tá ligado? Ele falou que você queria ganhar um dinheiro, não sei o quê. Que eu tô fazendo o quê na cidade. Eu falei, tô fazendo nada. Tá ligado? Bora ali fazer um dinheiro. Entendeu? Nisso ele fez o quê? Passou um dinheiro pra mim. Comprei alimento e a rádio. Eu vou entrar nessa rádio. Foi na hora que eu chamei vocês. Falei, mano. Aí o outro falou aí. Alguém tá de bobeira? Tá ligado? E cadê esse Linn, mano? Oi? E cadê esse Linn? Mano, ele tinha tomado chá. Tava esperando ele lá na coisa. No shopping. Não, no shopping não. Concessionário ali. Tá falando. Muita coisa embolada ao mesmo tempo. Papo Neto. Você tava com ele ali? Ele que te levou. Eu tava com ele. Ele que me levou. E por que que ele não tá na rádio? Só tu? Mano, eu falei. O cachorro pegou ele aí, tá ligado? Pera aí. Que carro que ele tá? Oi? Carro. O carro? Ele tava com uma moto. Falei. Uma moto grande. Eu chamo de robozona. Não sei o nome da moto. Eu chamo ela de robozona. É uma moto grande. Tá ligado? Ah, já. Se eu tivesse bala aqui, o cara já tava... Mano, papo reto. De dois papo. Mano, tô de dois papo aí. Pode tá me vendo, papo reto. Pode ver. Pode ver. Aquela concessionária. Se eu tiver nenhuma robozona ali. Porque quando eu cheguei lá, eu não vi nenhuma robozona não. Pode, pode ver lá, tá ligado? Aonde que ele deixou a moto? Oi? Lá atrás. Lá atrás do bagulho lá. Tá ligado? Passa o pano nele aí, rapidão. Pode ver aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Já dá um tapa na orelha dele aí, pra ele ver que o crime não é o crime. A pé? A pé? A pé? O que é isso, rapaz? Dessa porrada. Sobe um aí. Busca um aqui. Busca um aqui. Não. Vocês mataram ele? Ah, eu vi. Não, não. Tá aqui. Não, não. Tá aqui. Não, não. Tá aqui. Calma aí. Que isso, rapaz? É porque assim, deixa eu explicar. Quando a gente desmaia ele, agora ele não vai lembrar mais de nada. A gente não vai descobrir as coisas. Rapaz, tu desmaiou o cara, rapaz. Meu Deus do céu, rapaz. Não era pra ter desmaiado. Era só um tabef, cara. Caraca, porra. Era só um tapa pra ele assustar, porra. Ai, meu pai. Vamos lá ajudar o Levi lá. Escolhiu aí. A gente tá indo lá no... Tá onde ele, ó? Na garagem? Não, tá indo na garagem. Não, tá indo na garagem. É uma desampulada do caralho. Ai, meu Deus. Caralho, mano. O jogo dele tá bonitão. Tá mesmo, mano. Tá originalzão, né, véi? Não, hein. Tá com aquele modo pós-efeito. Tá toda uma estrutura. Ele ficou pisando o cara no chão, pô. Eu vi você dando um soco, né? Tudo nada, ele vai e mete mais atos. Cabelo braço. Ih, médico chegou. Estourei. Ativa aí também. Por que que seu jogo é feio, mano? Nem sabia que meu jogo é feio, mas agora... Tô começando a achar meu jogo feio também, véi. Opa, doutor. O que aconteceu aqui com meu caro e seu lezão? Não sei. Não sabemos, né? Não sabemos, né? Não sei. Tem, tem Opa E aí, cê ladrão Você lembra de alguma coisa, sabe de alguma coisa Ah, doutor, sabe o artigo 1 e o 2 Ah Sinto A última coisa que eu lembro é que Bati em alguma parada ali Você tá conseguindo andar aí? Consigo, consigo, tô de boa Rapidão, é, o cidadão Consegue só tirar esse ponto da cabeça aí Com certeza, doutor, desculpa aí, hein Valeu, doutor, obrigado aí Bom trabalho, bom trabalho Posso ir junto ou acordei meio zoado aqui? Entra aí Este Miguel, eu também Não, esse é novo Como é que você achou o cara aqui? Não sei, eu achei ele por aí, perdido Posso ir com você, tô meio zoado E por um acaso a carona vai te melhorar, meu camarada? Nada O amigão, o amigão Vai perto, né? Não, mano Rapaz, eu bati de carro e pergunto Mano, eu sou mecânico? Pronto Ei, doutor, eu vou te falar Quer vir pra vinda do crime não, mano? Tamo vendendo metralhador e os caras aí já, velho Cara, se eu te falar o que eu tô pensando Porque médico não tá pagando não, tá? Não tá, pô E você tem cara de que não manja porra nenhuma de medicina? Fala a verdade Não, só quero saber de cortar os outros É isso Pua de medicina, fala aí, doutor Cara, é de medicina, pelo amor de Deus Cara, se desse um dinheiro bom ainda ia, cara Mas não paga essa porra Ué, não paga Você não tem estudo Tá querendo ganhar dinheiro em cima ainda do governo, doutor Aí, eu tô errado Pô, amigão, ele tá Não vou mentir Você entende alguma coisa, fala a verdade Cara, eu sei que eu tenho que curar as pessoas Como? Eu tento fazer alguma coisa Só joga um remedinho ali Vai perguntar qual é a receita A prescrição sabe nada, né? Oxe, eu sei que dia eu nasci O resto Aí é foda Pode ir entrando lá que eu vou guardar o vídeo Fechou Moto velha do caralho Nossa Não, não, não Um avô, um avô Um avô, um avô Um avô Tô falando sério Tô no hospital, tô no hospital Tá bom, tamo fora Esse moleque, tamo aí, então Esse cara é o próximo, cara Desculpa aí O cara aqui Gabriel, quietena, Gabriel Eita porra Meu Deus Meu Deus Você está de sacanagem, mano Doutor, não fui eu, doutor Não fui eu Poderia afastar aí todo mundo Vai, afasta todo mundo Caga um deita na sua marca aí Eu não ganho dessa porra aqui agora Vai, vai, vai Deita lá, deita lá, deita lá Na marca lá do canto lá, ó Aqui, aqui, aqui É, vai lá, vai lá Puta que eu varia Esse cara estava onde? Esse cara estava na rua Ah, não, não é possível não Jogado? Sei não, mano Mas ficou como um lixo aí, ó Ô, doutor Deita lá na marca, mano Deita lá na marca, mano Não, eu quero saber se você pode fazer um atendimento Então, deita lá na marca, pô Não, mano, não é comigo não É na rua Ai, doutor, ainda bem que eu não sou doutor Se não me mandar esse cara tudo Vai lá e faz chamado, mano Eu já fiz o chamado três vezes Então só aguardar, mano Às vezes é porque... E se fosse, você ia sofrer bullying, viu? Com Deus, então, meu camarada Fica com Deus, então Qual que é o nome do senhor, seu Levi? Cara, aí, mano Vamos pular essa parte aí, papo reto Você já acabou de falar que nem gosto disso Joga um remédio aqui no meu peito Ganha seu dinheiro e vomita Então vai se lascar, oi Doutor, se o deita na marca vai cobrar dinheiro, viu? E o Roberto Paulo, como é que... Qual que é seu nome? Joga esse remédio aí, mete o pé Se o deita na marca vai cobrar dinheiro ali O enfermeiro vai cobrar já Vai não, vai não O sobrenome dele é Turbano Ele é dos Emirados Árabes Doutor, pelo amor de Deus Cara, daqui a pouco a gente vai trabalhar Amigão É isso, cara Pô, boa, é isso aí, mano É isso aí Cala a boca aí Cala a boca aí Ó, amigo, tudo bem? Amigo, tô doente Eu ralei o pé ali, mano Ô, doutor, não foi aqui não, doutor Caraca, quer gritar o retardado Ah, desculpa, desculpa Vou gritar Falou, sergente Tamo junto, chat Cara, esse cara aqui do lado, mano Tomou um tombo feio, cara Ele me humilhou, cara Esse cara aqui desmaiou, foi Só ficou assim, foi o maldamento Me humilhou com meu carinho, velho Agora, tá aí Todo fodido, cara Ô, doutor Ô, louco, doutor, zero foco Doutor, só ralei o pulso ali, mano Cai de baixo Eu vou quebrar se eu tô no pau Ô, Rafael, de novo Na moral mesmo Depois eu que tenho o TDAH, cara O cara saiu do nada, cê viu? Cara, pode sair daqui Olha, rapaziada Aqui é o bagulho público, hospital, entendeu? O bagulho é você ficar quieto, entendeu? Todo mundo em silêncio aí Todo mundo em silêncio Eu vou resolver Aí, ó, silêncio, silêncio Quem não tiver Quem não tiver deitado em uma marca Vou pedir que se retire da sala Por favor, que tá super lotação aqui Quem não tiver deitado Vou pedir que se retire Pura o suco daí Pega o que aconteceu Caso necessário Eu vou ter que solicitar apoio da polícia Caso não obedeçam Vou ter que solicitar Ô, doutor, mano Esses caras tudo ia merda aí Chama a polícia logo, velho Esses caras atazanando na vida aí, caralho Mete o pé aí, ô, avacaiado Cala a boca, porra Tô, tô sem máquina pra fazer isso aqui Atazanando na vida do doutor aí, ó Hoje aqui é o presidiário O cara tá comendo O presidiário do caralho O nome é GL, tenho 21 anos Seu lugar é roubar lojinha, rapá Vai tomar no seu co Olha lá, ó, ladrão Ó, bandido, ó, bandido Cala a boca, mano Eu tava de carro Ó, bandido Aí veio um O cara tá gritando, cara Aí eu tava de carro, né Tem pressão aqui que são precoces Aí me fez correr mais de Mais que meu carro corre Aí eu acabei batendo no poste Aí eu caí e bati Não dá, vai lá o presidiário Me pegou o bucho Tá muito dolorido, cara Tá virou vardo É o esquerdo É o direito O esquerdo, o esquerdo, o esquerdo Ai, meu Deus do céu Mano, metrô, por favor Dá uma atenção pra esse hospital aqui, mano É 130 por hora, tá ligado? Bota o tratamento pra ser mais rápido Pra galera que vê, chefeu o pé rápido Bota os doutor pra, mano Ir liberando na portinha Pra eles irem entrando aos poucos E pelo amor de Deus No princípio não, não há leção grave Senhor, não há nada grave Solamente uma na chefe Tomado, não cala a boca, velho Tomado, perfeito Tá fechado, tá lotado Muito obrigado, doutor Você é um manjo, doutor Você é solteiro? Ah, eu sou casado Casado, tá certo? La novia não sabe, pero sou Ele é casado com todos Demora demais mesmo Ó, aqui está tão lendo que Há pessoas e não tem marco Tá vendo? Cara, só tem pra ele aqui, mano Vai embora os seus... E aí, parceiro, o senhor já está tranquilo Ou é necessário? Tô só esperando terminar aqui Que eu já fico liberado Se pegar você sair lá Se você não luta, que eu vou assinar o café Ó, presidiar Chama a polícia Ô, senhor, aliás Tão andando aqui com a tuia Ô, vai sair daqui, ô Vai ser preso de novo, ô, otário Vem cá, vem cá Isso aqui não é mais hospital, não É presídio É por isso que você está... Vai trocar de roupa, ô, li Esse diário, cara Tem que ser preso de novo Qual que é o seu conceito do presidiário aí, mano? Você fica reclamando Quem vai ser preso é você, viu? Não, eu juro Se você sair do hospital, mano Quando você sair do hospital, eu juro Eu vou te matar, mano É, rapaz Respeito o presidiário aí, mano Bandido também é a gente A vida não me derrubar Eu não vou nem levantar daqui mais, então Aqui não é a cadeia, não Que você fica correndo O Pipo é de novo nem foder, mano Ufa paz, né, mano? É, mas é foda ver esse horário Não tem como, né, mano? Uma hora da manhã de madrugada Cara, que tempo é isso, mano? Cara, outro presidiário do meu lado Puta que pariu, mas tá foda E aí, recruta, libera aqui, véi É lá, é ele, rapaz Chama um médico lá dentro, lá, véi Libera aí, mano Puta merda, meu irmão Cadê o médico? Cadê o médico? O cara tem o ninho de flamingo na cabeça Isso é louco, mano Você tá falando de Moseca aqui? Você tá falando de Moseca? Meu Deus do céu Sai do outro lado, sai do outro lado Do outro lado, do outro lado, tá aberto Do outro lado, do outro lado, tá aberto Do outro lado, tá aberto Do outro lado, tá aberto Dá a volta lá, dá a volta lá, pior Que deu certo, deu certo mesmo Tá aberto lá, do outro lado Vai lá, pega ele Tá falando de Moseca, cusão Vai tomar um palco Tá ligado? Apesadinha, pode trazer Ele tá aberto, viu? Nem foder Achei que era meme dos caras Caralho Esse, esse jogo é esse aqui E aí, maluco Ele tá vendo? Não quer acreditar É o... Presidiário Nossa Não, não, não Bete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete-pete O cara bateu na colina. Nem tô entendendo também. De caralho, de caralho. Já parei pra parar de dar soco, malandro. Ah não, é outro presidiário. Já parei pra parar de dar soco. Você também, tio. Você também para de dar soco também, malandro. Vira ovário, essa bosta. Ô Ludred, você para de dar soco também, parça. Ô, sua conduta, tio. Cadê, tio? Ó, é, mano. Ei, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Aí, ó. Já não tem médico direito, vocês vão se soltando aqui, parça. Cadê a conduta de vocês? Nossa, amassou. Cadê, cadê? Aí, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Que be, ó da porra, velho. Olha! Desmaiar, desmaiar, desmaiar! Ô, parça, já não tem... Ô, parça, ô, que isso? Se vir, vai tomar. Se vir, vai tomar. Se vir, vai tomar. Ô, 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 vai, vai, vai. Canela, canela, malão. Tá batendo no meu irmão, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Ah, esse cara voltou, mano. Vamos ver. Tá batendo no meu irmão, maluco. Que isso? Que isso? Que isso? Ok, mano. Já foi, já foi, já foi. Já foi. Ô, para de te arrastar, irmão. Vocês estão... Parou, parou, parou. Parou, velho. Pelo amor de Deus, tio. Parou, parou. Já vai de boa, mano. Não é possível. Que arrasto, parça? Que porra é essa? Policial. Policial. Fala, fala. Oi, foi. Se for é para você também, velho. É para você. Naquela parte ali, tem 500 de ardeiro sujo lá, naquele do cabelo roxo. Ô, x9, mano. Valeu, valeu, valeu. Meu Deus, mano. O que que aconteceu aqui? Meu Deus, mano. Não. Tenha sua licença, irmão. Puta foda. Três outros tratamentos para morrer na porta. Não, nem vou voltar lá. Vamos embora. Aqui é rumo. Aqui é rumo. Não dá não. Tá mais calmo. Ó, 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 ó. Parou, 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 tipo. Obrigada por me defender do machista. Olha aí, ó. Tá vendo, policial? Agora o cara tá na parada mínima. Quer ver? Calha. Eu vou cavar a patrulha, rapaz. Cadê? Bora, Roberto. E aí, rapaziada. Tô de volta, hein. Não dirige, não? O que é que eu dirijo? Ué, voltou? Seria bom. Bora lá. Onde é a Mechanics? Mechanics? Mechanics. É pra cá, né? Tá marcado aí o Mechanics. Obrigada. Mago chamou você para um camp de... Calma. De... Code? É o do Gustago ou o Mago? Aí. Vou chegar lá por aqui. É o do Gustago, irmão? Mano, é cinco horas que começa amanhã, né, véi? Caralho. Eu não sei se vou conseguir colar, mano. E aí, hein? Tá bem? Tá bom? O cara tá falando comigo? Telefone ou na rádio? Com você. Ah, tô bem, né? Por quê? Daquele jeito. Ah, rapaz, me respeite. Quem? Eu? O Roberto. Você não tá na rádio? Eu acho que não tô escutando ninguém, não. Puxa. Você tá na rádio. É Tropa 011? Aham. Ué, tô na certa. Uai. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Boa boa. Vou pra Mecânicos. Boa boa, querida. Um carro novo aí pra nós. Só dinheiro ali. Não consigo descer do carro. Não consigo descer do carro. Mano, cê tá segurando o volante do lado de passar dinheiro. Ei, irmão, Douglas tá gol. Gabriel, o Gabriel, o Magalhães do Arsenal e o Douglas Luiz, que a gente jogou aquele dia, que tá organizando. O Paquetá vai jogar também. Mano, ô DC, mãe, como é que funciona, mano? Que horas que vai começar? Tipo assim, eu consigo sair antes? Ou entrar depois? Porque eu não sei como é que tá de horário, mano. Pronto, rapaz. Só terminar na Mec aqui e a gente vai... Doutor, tô tentando descer aqui. Te atrapalha aqui, véi? Ou não? Não, cê só vai ficar com... Depois precisar de alguma coisa pra poder ser uso aí na hora que eu for tomar a porta aí. Cuidado pra não pegar fogo no teu cabelo, mano. Não, tô tranquilo. O cara vai usar o maçarico aí do lado da tua cabeça aí, véi. Mano, meu celular tá muito lerdo, véi. Deixa eu usar aí, perso. Tá foda, não tá? Pocket... Pocket é foda. Pior o meu, mano. É pior o meu que o cartão de memória tá corrompendo tudo. Não consigo tirar uma foto. Nem fala, véi. Ei, mecânico. Qual é? Tem algum conselho pra dar aí pra quem tá apaixonado, mas a pessoa não percebe, véi? Caralho. É, mecânico. Como é que faz? Mano. O que que cê tem que fazer? O que que cê tem que falar pra ela te notar? Caralho. É, se direto e reto acabou, véi. Se o cara não perceber. O cara é perdido. Mano, do que eu passei dessa parte não, parça. Peraí, eu tô pedindo um conselho? Tá, mano. Como é que é? O cara vem pedir conselho pros malucos trocar óleo, é foda. Fala assim, e aí? E aí? O anel nunca? O anel nunca? O anel nunca é? O anel nunca é? Pra onde que eu vou? O anel não foi na hora. Vamos lá. Eu acho assim da sua vida. Tá com a chanta te dando na mão. Tá com a chanta te dando na mão. Tá com a chanta. Tá com a chanta. Hum, vou pegar ele agora. Vai, ó, pela saca. Tá com a chanta. Tá com a chanta. Tá com a chanta. Tem que botar na garagem pro show de novo pra ficar bonitinha ali. Tá. Tamo junto, mecênico. Ô, valeu, 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 valeu. Por favor, por favor. Vamo... Valeu, valeu, tamo junto. Vamo ali no APA? Tamo junto, jubileu. Eu acho que o cara que tava com o robôzão tá lá no HP. Tá de roupinha branca. Ele tá de roupinha branca, cabelo branco, moreninha. Pra fazer o cara desanado ali, bora. Eu tô armado já. Boa. Tá. E aí, meu querido? Querido? E aí? Você é tão querida. Você é tão querido. Não, quando alguém fala querido, já parece que é... não dá. Parece bem, né? Nossa. Nossa, você é tão querido. Ah, é verdade. Que risada é essa, cara? Não sei, dá vontade de rir. Ai, desculpa. Você é uma flor de um jardim, minha querida. Parece aqueles veios, tá ligado? Falando com as veinhas. Oxe, onde é que eu tô indo? Eu não sei, não. Tô te deixando um pouco perdido aqui. Tá difícil. Tô nervosa. Por que que eu tô rindo? Por quê? Não sei. Acho que é por aqui. Peraí. Meu Deus do céu. Com certeza não é por aqui. Mas se você quiser, também dá. Desculpa, eu vou fazer certo dessa vez. Você me perdoa? Claro, claro. Ainda mais que dá pra ver que você tá nervosa. Não, perdão. Chegando, é pra ir aonde no hospital? É, eu vi ver que o cara tava aqui, mas acho que ele não tá mais não. Aquela baixa que tava aqui já... Por aí ele tá, agora tem que acertar. Aqui já foi cada um pro seu lado. Mas vai agora. Noi, vai. Peraí, o que que você tem contra eu falar desse jeito? Eu nada, só repetir. Hum, entendi. Comer ali, comprar um composter. Se nunca falar que eu não conterei nada. Ó, eu não tô conseguindo sair do carro. Se você tiver na maldade, você já me avisa. Porque eu nunca farei isso com você. Tá. Te chamando pra um datezinho, ó, pra comer um lanche. Você tá falando que eu vou te jogar na... Na água. Tá ficando nervosa. Eu não tô nervosa. Eu acho que eu nunca cheguei nessa parte. Eu também nunca cheguei, então por isso que eu tô nervosa, entendeu? Peraí, então vai rolar alguma coisa? Não sei, você... Why? Why? Ó, vou até diminuir pra você não achar que eu tô na maldade. É um kombin que eu comprar pra você. Não, eu vou tá te esperando aqui. Tá bom, né? Tá bom. Fui de UFC, hein! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.